O Augusto Xavier e uma bomba cósmica. A mais fantástica história de todas as copas do mundo, né professor? Nunca a humanidade tinha visto nada parecido. O Rede TV News começa agora. A lua é testemunha silenciosa de um passado cheio de impactos. Nós estamos aqui nesse gramado da USP para contar uma das mais fantásticas histórias de todas as copas do mundo. Professor, bola lembra planeta, né? Planeta lembra futebol? Claro, os planetas são redondos como bolas. E durante a Copa de 1994 ocorreu um evento astronômico inédito que nunca tinha ocorrido antes e que poucas pessoas se deram conta por causa da própria Copa do Mundo. É, em 1994 a humanidade teve a oportunidade de ver pela primeira vez uma colisão entre um cometa e um planeta. E gols, muitos gols. A história começou um ano antes. O casal de astrônomos Eudine e Maria Schumacher, junto com David Levy, avistaram perto do gigante planeta Júpiter um objeto não identificado, que possuía brilho alongado e a princípio fugia a uma classificação. Eles pediram ajuda a um colega de um observatório maior e ficaram aguardando a resposta. Como demorava, David Levy ligou novamente, insistindo. Temos alguma coisa aí? Perguntou. Se temos alguma coisa, temos várias coisas, foi a resposta. Era um cometa parecido com um colar de pérolas estendido no espaço. Mais tarde, por observação, os cálculos revelaram um dos mais fantásticos objetos já encontrados pelo homem. O cometa havia se partido em 16 pedaços devido à força gravitacional de Júpiter e estava sendo atraído por ele. A previsão era de um choque entre os dois astros. No dia 16 de julho de 1994, telescópios do mundo inteiro apontavam para o gigante planeta, 300 vezes maior que a Terra. Mas o Brasil tinha outro interesse. As atenções estavam voltadas para a Copa do Mundo nos Estados Unidos. E a grande atração era um baixinho de nome Romário. Ele mesmo, o homem que ofuscou o maior evento cósmico de todos os tempos. Será que ele sabia disso? Cara, nem sabia disso. É muito legal saber disso, que eu roubei essa cena importante da história do universo, né? As imagens mostram as feridas da gigantesca explosão. Esses impactos ocorreram no lado oposto de Júpiter. Cerca de 20 minutos depois, o planeta girou e deu para ver, pela primeira vez, os astrônomos puderam testemunhar uma cena gigantesca, uma cena de um grande impacto, do que na Terra seria um armagedom. Ou seja, grandes manchas resultantes da colisão do cometa, muito maiores que a própria Terra, marcando a superfície de Júpiter. Mas o Brasil, o Brasil só tinha olhos para ele, o baixinho que fez estragos nas redes adversárias com gols belíssimos, ofuscando o maior evento astronômico de todos os tempos.